o Débora você começou então em 2006 com tequileiras antes disso que que você fazia eu já era tequileira só que tequileira comum ia para balada servia tequila chacalhava cabeça do cara tequila era um inferno eu não gostava eu também não eu não vou mentir eu ficava muito louco aquilo lá não primeiro você nunca colocava pouca vodka não não vai ficar não tequila desculpa nunca caia só na boca não você ficava sempre no olho no nariz tem que cair exata você mexer a cabeça você ficava tudo droga e sai assim ó sem contar que eu usava a pito a pito quando você chacoalha a cabeça da pessoa você apita aí o pito é a pito que na orelha da pessoa você desorienta a pessoa caralho que maldade a gente dá aquela sensualizada aquela rebolada gostosa né tinha aquela que pega com a perna e vai batendo com o cu na cabeça do cara é bundada essa é maravilhosa você fez isso no piong né foi eu que inventei você fez com quem piong piong tem uma cara de tonto você fez isso nele ele saiu ele capotou depois piong piong li aonde tem isso velho tem vídeo aonde tem um vídeo de ser dando uma é você mesmo que deu acusada nele qual que foi a ocasião que você deu a gente foi a gente ficou dois meses no pânico na band na igreja do poderoso e aí o piong participava lá junto com os youtubers aí você aí os caras tinha a roleta russa né tá daí eles rodavam e caíam e o pessoal falava assim ah eu quero quero a surra de bunda você tomar acusada tomando cruzada e manhã eu lembro que as binas é de salto e eu lembro o salto passando aqui ó no olho dos caras eu acho que foi no qual é seu talento foi tá e o japonês é que ele é meio tarado né o piong ele é meio tarado né ele veio depois de conversa depois ele sumiu sumiu porque na verdade quando dá a surra de bunda né no final a menina dá uma sentada aí sentou e não encontrou nada mas você chegou a dar roçada no piong li não sentiu nada dele na verdade no piong não fui eu que dei foi a outra dançarina deu uma sentada nervosa e ela sentiu uma sentada bem violenta não a gente sentiu nada a galera do pânico você ficou um tempo na na igreja lá quem que é o mais safado dos caras na verdade não senti safadeza neles não 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 para esses aqui trabalham no programa a gente era do pânico minha filha isso a gente sabe dizer que a galera é nenhum nenhum vem com ideia torta não nem o diretor produtor não vieram mano tinha muito produtor que tava em cima dos homens lá mano em cima de mim pra caralho velho juro não se interessaram nós fizemos também a surra de bunda no danilo gentile quando jason derulo foi da entrevista puta merda que legal e aí mas alguém tinha que ter o cuzão grande porque o danilo gentile ele é grande velho quem que deram né ele quem que foi que deu não 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 foi foi outro trabalha lá esqueci o nome dele o diguinho não foi o roger trabalha mais na na no de noite não foi o danilo o cabelo dinho esqueci o nome a humorista murilo couto é a murilo tomou a acusada também aí depois eles fizeram a cara dele cheio de hematomas assim depois de tomar acusada uma acusada de ferro né maravilhoso mano maravilhoso a cara dele de que matou mas foi legal